Renovando a medida protetiva de Ana Riquemann contra o ex-marido. Medida essa, onde o Alexandre acabou também criticando bastante, se achando vítima de toda a situação, quanto a gente bem lembra todo mundo e que a vítima é a Ana Riquemann. É, porque a medida protetiva que ela tem atualmente é até ontem, 22, quarta-feira, 22 de maio. Então, acabou ali o prazo e a justiça acabou renovando mais esse período por um período indeterminado ali, a medida protetiva da Ana. Certíssima, certíssima mesmo. Acredito que muita coisa ainda vai rolar nesse processo. O processo vem correndo em segredo de justiça. O ex-marido, Alexandre Corrêa, já trocou de advogado aí no mínimo umas quatro vezes e a última vez o advogado que estava com ele ali fielmente acabou abandonando o caso, né? Então, é isso, novos desdobramentos dessa história envolvendo o ex-casal, a gente traz à tona. Mas lembrando que a Ana Riquemann está muito bem, está maravilhosa, está na mão só, curtindo, meu amor. Então, não tem males que não venham para o bem, né? Está aí, de novo, amor e tudo. Ela merece ser feliz, com certeza.